Eu esquivo desse movimento que ele fez a mão, mas na esquiva que for, por exemplo, o Barrão fez uma meia mão de compasso, olha lá no meia mão de compasso, ele fez onde? Eu fiz dentro da frente, olha aqui onde eu quero bater, olha aqui onde eu quero bater, eu me defendi e eu vou encontrar o meu objetivo, barriga, peito, peito, normalmente a gente vai para cima, vai vir assim, para assustar mesmo. Vou pegar o passo da pessoa, mas hoje para a gente treinar essa aproximação, nós vamos fazer só, corbolinha, avança no pé, protege a cabeça, por que a gente faz isso galera? É um educativo, ou seja, são adultos, não é uma cabeçada, é só para aprender e se aproximar, então ele vai fazer um movimento qualquer, eu vou abaixar, avançar meu pé me protegendo, olha, ou, e vou bater a cabeçada lá, olha, essa cabeçada não quer bater, mas tem um rabo, você 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 tem um rabo. E aí